Investir em uma ditadura de exceção, financiar bandido, é ser comparsa do bandido. O Brasil hoje, vale a pena ser vagabundo ou vale a pena ser honesto? Acho que ser vagabundo hoje tá valendo mais a pena. Você mata a pessoa, no outro dia você tá solto. A lei é a regra ou a exceção? Hoje em dia é uma regra, né? Se você dá dinheiro pra prefeitura, pro governo, pro governo federal, estadual, você tá dando dinheiro pra pessoas que respeitam a lei natural ou que desrespeitam a lei natural? Desrespeitam. Então você é comparsa. Hoje em dia, você ter um imóvel, você ter um carro, você abrir negócio que paga impostos voluntários, há uma ditadura de exceção, você é comparsa financiador da ditadura de exceção. Cada vez mais o Bitcoin vai dar alternativas de você empreender, de você investir, inclusive em ações se você quiser, investir em ouro, no que você quiser, através de sintéticos, que você não dê um centavo a esses vagabundos. É pra isso que existe o Bitcoin. É pra que você não tenha que ser comparsa. É por isso que o Bitcoin é um imperativo moral. Comprar Bitcoin não é uma opção financeira. Aí eu te pergunto, em quanto tempo você acredita que isso pode vir a acontecer? Isso já tá acontecendo há 10 anos gradativamente. Não, mas eu falo assim, hoje eu tenho minha loja ali que você foi recepcionado lá e o pessoal te encaminhou pra aqui. Eu não consigo hoje falar, a partir de hoje eu não vou receber real, eu só vou receber em Bitcoin. Claro que poderia, se você quisesse. Mas aí eu ia ter que fechar as portas, né? Negativo, você inclusive ia cobrar mais barato que você não ia pagar imposto porra nenhuma. Mas eu não ia conseguir pessoas. Eu acredito hoje, vou chutar um número, tá? Um número irreal, mas eu acredito hoje que 90% das pessoas que frequentam a minha loja não trabalham com Bitcoin. Não usam Bitcoin. Mas como é que chama? Isso é uma realidade. A gente tem que entender isso, né? Por isso que eu trouxe a pergunta pra você. Você acredita em quanto tempo isso pode vir a ser uma realidade? Ted, você conhece o conceito de Lady Gresham? Não. Qual é o conceito de Lady Gresham? Se você entrar numa cadeia, qual o dinheiro na cadeia? Aquele dinheiro que é usado ali na cadeia. Não, é cigarro, não é isso? Não é cigarro? Ah, cadeia, cadeia, cadeia. Não, se você for em qualquer guerra. Nunca fui na cadeia, não. Se você for em qualquer trincheira, em qualquer guerra, o dinheiro lá é o cigarro mais vagabundo, não é o cigarro bom. Você vai querer negociar no cigarro vagabundo ou no cigarro bom? No vagabundo que tem mais, né? Não, e todo mundo, a coisa mais circula, porque todo mundo quer desovar. Então você já sabe o valor naquilo. Porque as transações são todas naquilo, não é isso ou não? Sim, sim. Se você recebesse metade do seu salário em Bolívar, venezuelano, e metade em ouro, você ia gastar qual primeiro? O ouro ia ficar com o Bolívar na mão? O Bolívar. Pronto, pois é. Existe uma correlação direta, inclusive isso é mostrado nas primeiras 20 páginas do livro. Existe uma correlação direta entre a velocidade da moeda e a capacidade dela de reter valor, beleza? Sim. Uma moeda que não retém valor, você segura, você vai se fuder, não é isso ou não? É, você não pode segurar. Chocolate é uma coisa maravilhosa. Você guarda chocolate a longo prazo, comida. Não, você tem que consumir ou desovar, senão você vai perder a porra, não é isso ou não? Isso. Isso é lógico, é claro, não é isso? Sim. Ou não? Sim, sim. O ouro circula, nem quando o ouro era dinheiro, o ouro não circulava mais do que a prata. É lógico que o real vai circular, mas o real vai ser uma forma de... Porque ele é fodido, quanto pior ele for, quanto mais vagabundo ele for como reserva, mais as pessoas vão querer que ele circule. Eu prefiro pagar tudo em real em Bitcoin, eu não vou pagar nada em Bitcoin. O Bitcoin é reserva de valor. É como o imóvel. A questão é que as pessoas não compreendem, que a população do Brasil vai começar a cair, e vai cair por séculos. Imóvel no Brasil foi investimento, porque a população do Brasil se estuplicou cinco vezes seguidas. Ele se estuplicou por século. A população nesse século do Brasil vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Vai aumentar no século XXI? Quantos filhos seu avô teve? Quantos filhos seu pai teve? Você acha que hoje a fecundidade no Brasil é quanto? Quantos filhos por vagina, você acha? Não tenho... É 1.69. Nasceu menos gente na Bahia esse ano do que nos últimos 40 anos. O ano que eu nasci, nasceu o dobro de crianças do que esse ano. Sim. Você acha que a população da Bahia vai aumentar? A expectativa era que aumentasse, né? Nunca foi. O Brasil não tem fecundidade suficiente há 20 anos. Inclusive a criminalidade no Brasil. O pessoal diz, ah, Bolsonaro, não sei o que lá. Bolsonaro, porra nenhuma. Quem armou a população foi o cabeça de piroca liberando arma pra guarda municipal e foi o exército na época de Temer autorizando o pessoal do CAC a andar com arma. Certo? Bolsonaro não tem nada a ver com armamento no Brasil. Inclusive ele me desarmou. Se eu quiser comprar uma arma hoje eu tenho que vender três porque eu podia comprar mais arma com Temer. Certo? O Bolsonaro me desarmou e todas as leis que o Bolsonaro fez, misândricas, foram pra destruir a família e aumentar a vagabundagem. Por que a vagabundagem tá diminuindo? O crime tá diminuindo? Em todas as estatísticas violentas. Porque o número de pessoas entre 12 e 20 anos que a maioria dos criminosos porque o criminoso não tem expectativa de vida como eu e você, né? Sim. O vagabundo normalmente... Você conhece alguém que começou a usar crack com 60 anos? Você conhece alguém que começou a estuprar a gente com 60 anos? Não. O cara tá saindo da carreira, não tem mais ereção vai começar a estuprar ninguém, não é isso ou não? Não, não. Não vai. Não vai, não é isso ou não? Fora que o cara já acumulou na vida ele inclusive já pode pagar, não é isso? Ele pode ser o véio da lancha, não é isso ou não? Sim, sim. Não é isso, Ted? Ou se não não acumulou, tá com a barriga lá tomando cerveja e ele mesmo já se amasculou já não tem mais testo pra comer ninguém, não é isso? Sim. No máximo ele vai pagar é pro travesti, né? Mas voltando. Se o cara não tiver mantido uma vida saudável, não é isso ou não? Exatamente. Exatamente. Dá bunda pra não sair da putaria, não é isso ou não? O quê? Sim, mas voltando. As moedas vão às vagabundas. Elas circulam mais. Você vai continuar recebendo real aqui. Até que não exista mais real. O real vai morrer. Porque as moedas romanas foram diluídas a um ponto que as pessoas não queriam mais. Eles dizem, eu não quero ser juiz não, eu prefiro ser agricultor com esse dinheiro aí que eu não serve pra nada. O real, hoje na Venezuela, alguém aceita real, bolívia, venezuelano? Ninguém aceita, porra. A Venezuela mais que dobrou a economia dela porque ela permitiu a livre circulação de dólares. As moedas vão morrer até que o dólar vai ser a última moeda a morrer. Isso pode demorar 30, 40, 50 anos. É a diferença entre moeda e dinheiro. Dinheiro é reserva de valor, real não é dinheiro. É por isso que é importante a pessoa se dedicar. A coisa mais valiosa na vida é a salvação espiritual. Fora isso, você tem uma família sólida e numerosa. Depois disso, a educação real. Porque sem educação real, você não obtém nenhuma das outras coisas. Esse Salomão, como é que chama? Quando Deus vai oferecer, seu pai pediu filhos homens. Você vai querer riqueza material, vida longa, eu quero conhecimento pra obter tudo isso e mais. A educação real. A educação real é a coisa mais importante que existe no mundo. É por isso que a gente tá colocando esse livro de graça no PDF, na internet. Se a pessoa dedicar duas horas à leitura disso, ele vai entender o que é juro negativo. Ele vai entender o que é tudo fraude. Através da educação, você não vai ganhar mais. Você não vai se tornar melhor. Empreender formalmente, você vai ser roubado. Você vai financiar vagabundo. Aqui explica direitinho todos esses conceitos, bicho. É por isso que a gente escreveu esse livro. É por isso que a gente tá se doxando. Inclusive, se colocando publicamente a ser o primeiro a morrer, não é isso? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Entendeu? Mas... Você acha que quando acabar o INSS, as pessoas vão aceitar de boa? Quando acabar o SUS, todo mundo vai ficar feliz. Quando não acabar a escola pública? Quando o Estado não conseguir mais arrecadar nada de ninguém? Eles vão dizer a culpa é dos judeus, não é isso? Só mate os judeus e a gente volta a ficar tudo beleza. Né? Isso que eles disseram várias vezes durante milhares de anos. Eles não vão dizer mate os judeus. A questão é que os judeus... Tem um filme que relata muito bem isso, né? Como é o nome do filme? Não é só na Alemanha, não. O Portugal matava judeus há mil anos atrás. Não, não é na Alemanha, não. Na Itália... Como é o nome daquele filme? Um filme muito bom. Já falei em umas histórias dele que conta exatamente isso que os judeus eram culpados, né? Os bitcoiners vão ser cem vezes mais. Vai dizer que tudo deu errado porque eles tiraram o dinheiro do Legacy. Se eles estivessem pagando imposto a gente não estaria passando fome. Esse pessoal disse que o bitcoin é o buraco negro, né? Mas naquela questão que você falou que você não vai aceitar bitcoin em seu negócio justamente por isso mesmo. Não, não é que eu não aceito, não. Eu aceito. Se quiser pagar, pode pagar. Não tem problema nenhum. Ninguém vai querer pagar com bitcoin justamente por causa da lei de Gresham. Que o pessoal vai preferir muito mais é guardar bitcoins e utilizar real. Sim. E também existe para que uma moeda seja para que uma moeda se torne dinheiro de verdade como o bitcoin se propõe a ser primeiro eles têm que passar por um estágio. Primeiro é reserva de valor que é o que está sendo mais utilizado agora depois o meio de troca depois a unidade de conta. Sim. Aí para isso segue-se como se fosse aquela adoção da Cuba S como tem vários estudos mostrando porque vem a parte da adoção. É isso, a questão é a seguinte, Ted você paga 3% para receber o Swift você preferia pagar 3% e esperar 3 dias ou pagar 0,1% e receber em 10 minutos ou em 20? Pagar 0,1% e receber em 10 minutos. Pois é, a questão não é o bitcoin não vai substituir o Pix ele pode, a Lightning pode substituir o Pix as transações on-chain vão substituir Swift transações nobres e caras, não é isso ou não? É isso. Porque a ideia é você construir um dinheiro em camadas como sempre funcionou no mundo antigamente você tinha um ouro você não tinha como ficar transportando ouro de um lado para o outro aí foram se criando certificados de ouro aí você criou como se chamasse dinheiro em camadas tem até um artigo meu no Livecoins onde eu explico que é bitcoin e a camada de liquidação final então essa camada base que é o blockchain do bitcoin no início como tinha poucas pessoas as transações eram muito baratas mas quando cresce a quantidade de usuários utilizando a rede só as transações realmente prioritárias no exemplo pessoas transportam 100 milhões de dólares na rede bitcoin na rede principal ela vai pagar o que? 7 dólares agora quem for transportar 50 vai ter que pagar um pouco mais porque como o seu valor é baixo então a prioridade é aquele que esteja transacionando a transação maior isso e a maioria das pessoas no mundo tem acesso ao Swift? não quem está trabalhando legal na Europa nos Estados Unidos tem acesso ao Swift? não o cara indo na África tem acesso ao Swift fácil? não a maioria das pessoas em Salvador não sabe nem que caralho é isso mas ele consegue baixar uma carteira com facilidade e mandar bitcoin na Lightning e apagar aí a ideia é que o Kui joga essa galera que quer transacionar valores baixos chamados micropragamentos para uma rede acima do bitcoin você pode acoplar outros protocolos à rede principal ele serve como se fosse a camada de liquidação que é o caso da Lightning é como se fosse o sistema de liquidação final do banco central onde os bancos transacionam entre si mas no final do dia eles tem que compensar lá no sistema principal exato justamente para dar agilidade porque se a cada momento a cada segundo for colocando no sistema de liquidação final do banco central além de demorar é caro então os bancos eles transacionam entre si e no final eles fazem a compensação exatamente se você dever se você estiver devendo 10 mil dólares para um bilionário russo você tem como pagar ele agora no Swift? não e o bitcoin você pode pagar? o bitcoin pode você pode pagar na Coreia do Norte em qualquer lugar trazendo um pouco aqui para a nossa realidade o bitcoin tem sofrido uma queda aí de quase 50% 69% inclusive em todos os ciclos ele perdeu mais de 90% ele já caiu mais de 90% várias vezes e aí eu estou trazendo essa realidade aqui porque hoje o que mais existe é influência financeira no Brasil é mesmo certo? aquela bombou eu não conseguia comprar antigamente renda fixa nas corretoras porque eles queriam que botasse mais dinheiro hoje em dia com a facilidade e a isso vem tudo através por conta do dinheiro quanto mais dinheiro circulando quanto mais pessoas com dinheiro acesso com dinheiro em mãos essas empresas elas começam a abrir serviços justamente para facilitar mas isso aí nada mais é do que uma deficiência porque as pessoas elas não tem não está tendo um laço de poupança real e sim um dinheiro que jogar no mercado ele se torna um dinheiro diluído e aí acaba acaba desvirtuando toda a percepção das pessoas por isso o consumo o consumismo aumenta a questão de investimentos em coisas a inflação aumenta a inflação aumenta coisas que negócios que não dão lucro acabam acabam tendo chamando a atenção justamente por conta de promessa mas no final eles nunca darão justamente por conta do juros negativo a questão é a seguinte a maioria das pessoas vão ser salvos ou vão para o inferno só Deus sabe não isso está muito claro na bíblia que a maioria vai para o inferno não é isso? não tem muitos serão chamados e poucos serão escolhidos tem isso ou não tem lá? eu já li a bíblia mas eu não me lembro de fato dessa passagem não sei nem onde está passando a seguinte a maioria das pessoas a maioria das pessoas elas são irrelevantes economicamente a maioria das pessoas não são poupadores 99% da população para falar a verdade a maioria das pessoas tiram da conta e botam na boca exatamente porque não vale a pena juntar ele compra o imóvel aí ele percebe que a porra fica vazia e que ele se desvaloriza e que ele agora é um otário vassalo de Assem Neto ou de qualquer meganha dele lá ele coloca no banco e depois de dois anos ele vê que ele compra metade do que ele comprava antes vale a pena ele poupar? hoje em dia não vale a pena poupar quem poupa dentro do Lega é um otário ele é intuitivamente o cara percebe isso antigamente valia a pena quando eu era criança no Brasil tinha mais lojas de material de construção do que padaria porque a população estava crescendo você construía e dobrava de valor a população do Brasil eu pergunto de novo vai subir ou vai diminuir? eu acreditava que ia subir com 1.69 de filhos por vagina muito difícil a população do Brasil não tem filhos suficientes esse século nem um ano teve nasceu menos gente esse ano do que no ano que eu nasci na Bahia a tendência é que a população do Brasil comece a cair ela já começou a envelhecer a gente já passou do pico etário inclusive tem uns dados aí do IBGE e tudo mais no livro a gente faz previsões que na época o pessoal gozou hoje em dia o IBGE já confirma o Brasil já passou do dividendo demográfico tem mais gente da minha idade do que da sua o Brasil tem a menor fecundidade exceto o Canadá só que o Canadá eles dão dois passaportes para cada criança que nasce lá não conta o Brasil vai começar a perder gente já vem perdendo meus melhores alunos e professores se picaram o Brasil perde gente de qualidade só atrai lixo só está atraindo gente de baixíssimo QI essa é uma das causas do QI do Brasil vem caindo há cinco décadas seguidas sistematicamente e a questão é essa a maioria das pessoas quer ouvir a verdade a maioria das pessoas quer ouvir mentira quando você pede um conselho normalmente você não quer saber ideias você quer reforço a sua opinião não é isso? eu não a democracia escolheu Jesus ou Barrabás? Barrabás Barrabás a maioria das pessoas sempre vai escolher Barrabás beleza? muitos serão chamados poucos serão escolhidos quando perguntaram a Jesus quem era ele Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida você só vai ao pai só se vai ao pai através de mim não é isso? e quem é o demônio? quando ele chegou lá no templo de Salomão ele explicou você vê pecado em mim você vê contradição no que eu estou dizendo por que você não entende o que eu estou dizendo embora eu esteja sendo totalmente claro porque você serve a seu pai o príncipe da mentira você serve ao diabo não é isso? o diabo é o príncipe da mentira quem aceita a realidade aceita Deus não é isso? não é isso que está escrito na Bíblia? exato aceitar a realidade é uma coisa cada vez para menos gente as pessoas hoje em dia querem criar a realidade na cabeça delas elas não querem aceitar a natureza das coisas só te interrompendo você acredita que isso isso que você está falando é meio que porque as pessoas perderam noção do que é o certo e o que é errado hoje não existe mais o que é certo e o que é errado porque eu acredito que quando vocês eram menina você é mais novo que eu eu tenho 28 mas eu tenho 34 você tem 40 existia o certo e o errado seu pai olhava para você isso está certo isso está errado isso está certo e está errado você crescia com a noção do que é certo e o que é errado hoje não tem mais o que é certo e o que é errado Bitcoin é a verdade absoluta Bitcoin é a verdade absoluta quando você fala isso daqui é certo certo para quem? só tanto o relativo a gente vai falar do relativismo moral é exatamente é exatamente isso que o Bitcoin vai restaurar quando Jesus foi questionado se ele veio revogar a lei do antigo testamento o que é que ele respondeu? não, não, não não me recordo se ele não veio revogar a lei que ele veio aperfeiçoar ela que ele veio fazer ser cumprida na maneira você cortou uma aliança de carne do seu pênis? você cortou a aliança de carne do seu pênis? sim ou não? a maioria dos muçulmanos e judeus cortam a aliança de carne do pênis não é isso ou não? sim é uma aliança de carne de pele do seu pênis é uma coisa muito mais séria que a aliança de ouro você prefere dar uma aliança de ouro ou de carne do seu pênis? a aliança de ouro isso é uma aliança de verdade na época que não tinha antibiótico, anti-inflamatório porra nenhuma isso é uma coisa muito séria não é isso ou não? isso é verdade eu preferia tirar uma puta de meu nariz do que a aliança de carne do seu pênis num ambiente desse não é isso ou não? exatamente não tinha antibiótico não tinha porra nenhuma devia ser pra caralho não, semanas não é isso ou não? você tem que relembrar isso muitas vezes exatamente e o risco de dar uma merda mesmo e você amputar o pênis e morrer não é isso ou não? exato pronto essa era a lei antiga não é isso? não só pra caralho o que? essa era a lei a lei antiga agora o sangue de Jesus a cruz é o sacrifício a cruz é o sacrifício o arquétipo do herói o arquétipo de qualquer coisa de valor tem lá no antigo no novo testamento é proporcional esforço e risco hoje vale a pena a pessoa se esforçar ela vai se fuder não é isso? o bitcoin restaura o bitcoin é a coisa mais conservadora que existe nesse planeta desde Jesus Cristo ele vai restaurar a propriedade muito mais do que a propriedade já foi ele realmente é a propriedade absoluta no mesmo jeito que Jesus veio fazer a lei de Deus ser mais forte do que era antes o bitcoin vai fazer a propriedade e já vai fazer não ele já fez ele já criou ele já propicia que você seja dono do suor do seu trabalho como ninguém nunca foi